Bom dia, meu Deus, eu sou rosa e me ajude a mim Eu sou anunciado no rato de sonho Então a gente vai fazer para o fim Eu vou fazer isso de ninguém Eu vou fazer isso de Deus Eu sou rosa e me ajude a mim Se você acha que eu não vou pra palavra E que o Deus me pega a vida dentro de casa Eu vou ser gostar e nada, Senhor Eu vou fazer isso de Deus Eu vou fazer isso de Deus E eu vou fazer isso de Deus Eu vou fazer isso de Deus E eu sou anunciado no rato de sonha No rato de sonha Se eu não romanticizar nesse ciclo Se eu não vou pra palavra Eu vou fazer isso de Deus Eu vou fazer isso de Deus Se você acha que é uma louca matada E eu tô dormindo aqui na conta de casa E eu, você não sabe nada sem morar Até o final, hoje eu deixo a beira da novidade Já vou sair com meus amigos, eu vou lá Se eu me lembro e chego bem lá meu Se a saudade do problema é seu Já vou me dar, hoje eu deixo a beira da novidade Já vou sair com meus amigos, eu vou lá Se eu me lembro e chego bem lá meu Se a saudade do problema é seu Se a saudade do problema é seu